Santidade em movimento Na terra da fé, um caminho a trilhar Com alegria e amor, queremos te encantar A luz dos santinhos vem nos acompanhar Nesta jornada divina, vamos nos alegrar Santidade em movimento, é hora de cantar Com São Francisco e Clara, juntos a brilhar São Bento e João Paulo, vem pra nos guiar Nossa Teresinha querida, vamos festejar